Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e... Caramba, quase derrubo o microfone. Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Que delícia, né, mano? Começar o vídeo assim é bom demais, né? Vamos lá. Eu não sou de ficar editando esses vídeos de notícias, então vai ficar para a versão final mesmo. Bom, seja muito bem-vindo, espero que você esteja bem aí. Graças a Deus, comigo está tudo jóia. Galera, ó, novas informações barra rumor parecem ter surgido na internet sobre Marvel Wolverine, cara. Sério, esse jogo aí que a gente já está ansioso por qualquer novidade, né? Embora a PlayStation não tenha dado nada, né? Alguns insiders aí têm comentado algumas coisas, já que geralmente essa galera tem fontes confiáveis trabalhando nos estúdios que vazam coisas, né? Então, mas antes, né, é sempre importante comentar com vocês que nunca tenha isso como uma verdade, né? Mas sim sempre como um rumor até que a empresa revele mais informações. Para quem não está ligado, né, você mora numa pedra, sei lá, mano, debaixo de uma pedra, né, você não está sabendo. Mas, ó, estão fazendo o jogo do Wolverine, cara. E me parece que ele vai sim ter aquela pegada daquele Wolverine Origins Revenge, negócio assim, aquele que a gente jogava lá atrás, 2009, 2008 e tal, que era full catchup voando pela tela de tudo quanto é lado. E uma coisa que eu sempre tenho comentado, né, com o pessoal nas lives, quando a gente toca sobre esse game, eu falo, pô, mano, tomara que seja naquela pegada, né, que seja visceral, que seja muito louco, que nem o último filme, né, foi e tal, pá, e parece que vai ser, mano. Deixa o seu like, eu, cara, conto muito com o seu like, com o seu comentário depois, dá a sua opinião, comenta se você já sabia, se não sabia, enfim, mano, vamos ler, vamos ler a notícia que saiu no Insider Game, né, esse site lá de fora, que a gente sempre pega como referência para trazer esse tipo de informação. Deixa o seu like, dá essa força, vambora, é isso aí. Marvel's Wolverine Emirated, vocês já vão entender o que é isso, é... semi-open, né, mundo aberto, semi-aberto, pode ser lançado no outono de... 2024, ou seja, o outono deles lá, provavelmente vai ser no segundo semestre de 2024, se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam aí, mas vamos lá. Em um podcast do Giant Bomb, o Jeff Grubb, vocês conhecem, a gente já falou muito dele aqui, é um Insider pra lá de... reconhecido, né, porque geralmente os pitacos, as coisas que ele fala, é certeiro, porque o cara tem contato. Vamos lá. Jeff Grubb iniciou uma conversa sobre Wolverine da Marvel, oferecendo aí várias informações importantes. em primeiro lugar, ele afirmou que o jogo vai ter uma classificação de M, né, essa classificação, pra quem não tá ligado, né, é que o game é pra adulto, beleza? Cara, se isso realmente for verdade, é porque o jogo é muito violento, cara. Se ele tiver uma classificação M, tá vendo aqui, ó, vai ser bravo. E é o que tá dizendo aqui, ó, o que significa que será violento. Ele também explicou que o jogo, ele vai contar com desmembramento, e é... Cara, tinha que ter, por exemplo, um jogo que, na minha opinião, ficou maravilhoso, mas que precisava ter desmembramento e não tem, obviamente por conta da Disney, né, foi o próprio Jedi Fallen Order. Mano, aquele jogo tinha que ter desmembramento, eu tenho certeza que o Survival também não vai ter e tal. Mas, o Wolverine, se os rumores, se o Jeff Grubb estiver correto, sim, o jogo vai ter desmembramento, e por isso ele recebeu essa classificação. É, tem um... É M de... Mature, Mature, Maduro. É, lá, ó. A própria tradução trouxe aí, Maduro, mas tem o nome, é... Eu acho que é Mature que fala, eu acho, não sei. Vamos lá. Tornando-se... Ó, vamos lá. Ele também explicou que vai contar com desmembramento, tornando um dos títulos mais violentos da Marvel nos jogos modernos. Olha aí. Pode não ser um... Eu não entendi o que ele quis dizer aqui, mas pode não ser um patch em O Justiceiro de 2005, que originalmente recebeu a classificação raramente vista de somente para adultos, mas ainda é provável que seja bastante visceral. Eu acho que esse justiceiro que ele está falando aqui, ele recebeu essa classificação, né? Porque era muito, muito violento. Eu não me lembro desse game, sinceramente, tá? É... Ah, ou ele está falando do filme também, né? Não sei. Bom, vamos lá. Além disso, o Grubb afirmou que o Wolverine não vai ser lançado... Pode, né? Não ser lançado até 2025, mas a Insomniac está visando uma janela entre outono de 2024 e quando for lançado terá um design linear semi-aberto. Bom, duas informações aqui. Ao que parece, se o Jeff Grubb estiver correto e se o jogo realmente estiver bom até lá, é possível, é possível que o jogo seja lançado ainda o ano que vem. Presumo que no segundo semestre do ano que vem. E, mano, seria maravilhoso se isso acontecesse, mas pode acontecer de só 2025 mesmo. E outra informação que ele está passando aqui é que o jogo, pelas informações que ele tem, vai ser um lance semi-aberto. Sabe como é God of War hoje? God of War, ele não é linear e ele não é 100% mundo aberto. Ele é semi-aberto, né? Semi-linear. Você tem um lugar legal para poder explorar, mas não é algo tão vasto como os jogos de mundo aberto que a gente realmente conhece lançados hoje em dia. O que, para mim, está tudo bem. Eu não vejo mal no Wolverine não ter um mundo aberto tipo Marvel e Spider-Man. Está tudo bem, né? Está tudo bem. Vamos lá. Se você discorda, pode colocar sua opinião. Não tem problema nenhum. Wolverine foi revelado durante um evento de demonstração em 2021 e originalmente teria como alvo uma janela de lançamento no outono de 2024. No entanto, de acordo com as alegações de Jeff Grubb, há expectativas de que o jogo possa realmente ser entregue em 2025 devido a um longo ciclo de desenvolvimento. O Insider Gaming também ouviu datas semelhantes de fontes e pode corroborar com essa informação. Ou seja, o site, o cara que escreveu a matéria, ele meio que já ouviu de outras fontes que está batendo com a informação que o Jeff Grubb está falando. Este ciclo de desenvolvimento aparentemente vai dar lugar a um design semi-aberto e linear amplo, semelhante a God of War, que dá ao jogador uma área maior do que a média para explorar e atacar, como bem entender, saltando do núcleo da missão para a missão principal. Mas, o detalhe que mais interessou os fãs é o boato que sugere que Marvel's Wolverine terá uma classificação M. Talvez é o M for Matcher, sei lá, enfim. Depois eu vou até colocar aqui em inglês para ver. Cadê? Cadê? Cadê o M? Aqui, olha lá, está vendo? Estão vendo aí? M for Matcher. Estou certo, estou certo. É isso aí mesmo. Vamos lá. Vamos voltar lá embaixo. Mas o detalhe que mais interessou aos fãs é que ele vai ter uma classificação para adulto devido ao fato de apresentar, entre outras coisas, desmembramento humano. Até hoje, apenas nove jogos com personagens da Marvel receberam essa classificação e dois deles apresentavam, sim, o Wolverine. A Insomnic, o desenvolvedor por trás de Wolverine, teve um tempo de destaque ultimamente, aproveitando o enorme sucesso dos títulos mais recentes do Homem-Aranha, como agora o lançamento do Homem-Aranha 2, que vai chegar esse ano. Parece que o Wolverine deve ter um valor de produção tão alto quanto o de Homem-Aranha, de acordo com o Jeff Grubb. Tomare, mano. Olha o que o Jeff Grubb falou aqui. Embora a Marvel's Wolverine esteja muito no início do desenvolvimento, pelo que eu vi da sua narrativa emocional e jogabilidade de ponta, a equipe já está criando algo verdadeiramente especial. E eu não tenho dúvida disso, porque os caras da Insomnic, os caras arrebentam com enredo. O enredo dos games dos caras é sempre focado no emocional. A gente já viu, principalmente nesses dois últimos títulos, né, que foi o Spider-Man e o Miles Morales, que os dois pegam naquele soquinho no estômago no final, né? E durante o jogo inteiro, na verdade, ele te cativa pra no final te dar um socão. E eu acho que o Wolverine vai pra essa mesma pegada, né? Os fãs não estão nem um pouco preocupados com o potencial tempo de espera, realmente. Eles só querem que a Insomnic gaste seu tempo produzindo um título Wolverine de primeira. E claro, a classificação M é nada menos que um bônus adicional. Galera, então, ao que parece, né, ao que parece, repito, a gente tem que tratar isso aqui como um rumor, né, um rumor. Mas se for verdade tudo isso que esses caras estão falando aqui, é que realmente o jogo do Wolverine vai chegar pra arrebentar o negócio e vai ser muito bom. Vamos torcer, né? Comenta aí o que você acha, tá? Um beijo no seu coração, muito sucesso e vamos esperar pra que esse jogo venha com saúde. Valeu! Um beijo no seu coração, muito sucesso e vamos esperar pra que esse jogo venha com saúde.